Aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem vos fala que é seu amigo Alexandre Marvila Este é mais um vídeo do meu canal Eu estava aguardando aí ver se o cachorro aqui do vizinho parasse de fazer barulho Pra poder gravar o vídeo, mas eu vi que não ia dar Mas mesmo assim a gente vai estar fazendo essa gravação aqui, já estou no caso Mostrar pra vocês aí a segunda parte, a gente vai ver se Nasceu mais periquitos ali naquela gaiola Eu vou abrir aquele ninho e está mostrando pra vocês já já Mas antes deixa eu pedir pra vocês aí, não se esqueça de deixar o like No vídeo, ajuda muito pra poder o YouTube aí impulsionar o vídeo aí E distribuir pra galera Pessoal, eu estou amando essa lutinazinha aqui, está ficando linda, linda, linda Eita cachorrada Pessoal, eu adoro animal, minha cachorra está aqui Mas o cachorro do vizinho, meu Deus É a noite toda, o dia todo pessoal Olha as mutaçõezinhas que saíram aqui Olha aí Coisa linda, né Agora eu vou arrumar um machinho aí pra sacar a lopsita Vou mostrar aqui pra vocês Abrir aquele ninho ali Mas antes, deixa eu mostrar aqui o viveiro também Essa albina também Irmã daquela lutina, tá gente Irmã dela Olha os periquitinhos Esses aqui estão em colônia, tá Três casais Um casal já adulto Aquela albinazinha com aquele azulzinho ali Mas eu acho que esse verdinho já tomou dele Esse verdinho aqui é irmão dessa branquinha Desses cinza aqui São novinhos ainda O único casal mesmo pra reprodução Essazinha aqui Beleza Tá expulsando ali a feminha ali da Perto do ninho dela Vamos lá abrir o ninho pra ver se nasceu mais filhote Vou tirar a gaiola aqui Deixa eu dar um pause Pronto, coloquei a gaiola aqui Ainda não cuidei deles hoje aqui No caso dessa gaiola, viveirinha ali Eu já cuidei Do outro viveiro Tô até com o gelózinho aqui pra botar Vou abrir aqui Ela vai sair Com certeza Ela vai sair aqui Saiu Gente E olha Olha a atualização Nasceu Nasceram mais dois Certinho De dois em dois dias O primeiro vídeo que eu fiz Do primeiro Aquele do meio ali E o do meio é um hino Tá pessoal Os outros dois ali Pelo que eu tô vendo São normais Do meio é um hino Tá Agora eu não sei se vai ser uma albina Ou uma lutina Porque esse casal Eles tiraram o albina e o lutina Que eu mostrei pra vocês aí agora Esse Esse pequenininho ali Acho que nasceu hoje Porque Tá certinho Em dois em dois dias Eu só vou fechar Cá do vento Beleza Então Tudo correndo ao normal No plantel Os ovos cheios Esse casal Que maravilhoso Aí Quer até acasalar Na live Na live não No vídeo Tô querendo até acasalar Pessoal Quando a gente acerta o casal A reprodução Vai embora Pessoal Vai direto Sendo que assim Tem que dar um pause No máximo aí No ano Vocês Deixem entre Três Três crias Pra não Deixar o casal Estressado Depois dá um descanso De quatro meses Cinco meses aí É muito bom Dar esse descanso Pra eles Até pela saúde Da ave Beleza Gente Também tem que cuidar Muito bem Dos bichinhos Vamos ver O que ele vai arrumar Ela vai entrar Estão buzinando ali fora Vou terminar o vídeo Peço que vocês Deixem o like E o comentário Valeu Tchau 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 Tchau